É a tarraxada Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tão me escutando agora Sou a linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, dança, sina Me beija na boca, minha mulher Menina me ensina a ser vida louca Teu olho piscina, minha foca Faz boca a boca, renova minha rima Vem de gafo que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofortes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Eu não posso ser seu santo Sou patroa ou hipótese Sou esse cano no alma de Desculpa esse meu jeito Eu sou soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tão me escutando agora Marília Medronça Ave Maria Que solinho, safadinho Melo, coiota, cara Oh, manda localização Que eu vou fazer tua vontade Hoje vai ter botadão Em cima da laje No encanto da serpente Hoje vai ser entre a gente Vou pedir no teu ouvido Já sabe, né? Foi toma localização Eu vou fazer tua vontade Hoje vai ter botadão Em cima da...